Alunos da Escola Estadual Domingos Teodoro de Oliveira Azevedo visitaram a Unify e participaram de uma oficina de produção de sabão em barra, na fábrica Escola de Engenharia Química. Alunos da Escola Estadual Domingos Teodoro de Oliveira, também conhecida como Ginazinho de São João da Boa Vista, participaram da oficina de produção de sabão em barra, na fábrica Escola da Unify. A atividade é realizada com a orientação dos estudantes de Engenharia Química e com a supervisão do coordenador do curso, professor mestre Marcos Alvarenga. Durante a oficina, os alunos aprendem todas as etapas da produção de sabão em barra, a partir do óleo de cozinha usado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto